Era bom também, né? Porque lá tem, sabe, Colombo, tem aquelas calcais, né? O solo geologicamente é frágil. Então não dá pra colocar uma montadora lá que tem que compactar o solo, é robô, não pode mexer nada, né? Então não poderia fazer isso. Agora, logisticamente, era a posição adequada, porque tá entre o Regimento Porto de Maringá e o Regimento Porto de São Paulo. Então, ó, mas até vou precisar, sei lá, não dá, porque lá é nosso manancial. Lá nós temos a represa do Iraí prevista, naquela que não tinha, mas estava prevista, que tinha a proximidade de captação do Capivari Cachoeira, né? Que tinha a preservação do rio Belém, do rio Atuba, do rio Palmitão, que a gente não queria que impactasse. Então foi tudo pra região sul. Esse planejamento que a gente tá falando lá, a opção preservar o Piracó, a Sálita, é mais ou menos esse tipo de coisa. Existe a área que vai ser desenvolvida mais na área industrial, mas também tem a área que precisa preservar, pra você ter água. Sem água, você não mantém nem a indústria. Não adianta você querer atrair, porque a indústria vai chegar e falar assim, onde é que eu capto a água? Aliás, com a Renault, a gente teve essa conversa, né? Ela falava assim, nós vamos usar muita água, onde é que nós vamos captar a água? A sorte nossa é que a fábrica da Renault, ela usa a água, e, por isso, o 14.001, ela utiliza a água de jusante dela pra um reuso. Então, ela fazia essa coisa, né? Então, pra pintura, não era a pintura mais as águas, não era a pintura que outra que poderia mais, né? Então, tem toda essa... A Audi, por exemplo, já tinha um rigor maior na questão ambiental. A Audi já tinha... Tanto que a Audi, inclusive, proibia de usar silicone na separação, porque silicone, eu não sabia disso, mas soltava umas partículas que prejudicam a pintura do automóvel. Então, a qualidade da Audi não podia. Então, nós proibia até de usar silicone nas vedações de vidro, né? E devia ser retirada. Bom, tem mais uma pergunta? Na dimensão, aqui é do André Romanoli. Como é? Romanoli. Como é? Romanoli. É... Aqui de Apucarana mesmo. Na dimensão ambiental, principalmente na bacia hidrográfica, situada em regiões urbanas, tem algum projeto urbanístico e de mobilidade para essas áreas? Pois é. Nessa questão ambiental nas áreas urbanas, a gente está pedindo até que nos planos diretores municipais coloquem, inserem no plano diretor municipal os instrumentos urbanísticos que estão previstos no Instituto da Cidade, que é aquela otorga onerosa e a transferência de potencial construtivo, que é muito útil para a preservação na área do período urbano. Isso até... Tivemos uma discussão lá em Maringá, o Edson até me perguntou, o presidente do Instituto, né? Como é que ele fazia? Se ele... Ah, o cara não pode desmatar na perna urbana, é prejudicado, ele não pode construir um loteamento, um prédio, porque tem um bosque, porque tem um fundo de vale, e ele é penalizado. Então, você tem que prever no plano diretor os instrumentos urbanísticos, que tem, inclusive, a previsão, a parte tributária, que você pode, por exemplo, isentar de IPTU quem tem áreas, de áreas verdes na perna urbana. Ele é penalizado duplamente, ele não pode construir nada, e ainda paga IPTU, e é equivalente ao entorno, que é a planta imobiliária lá, se aqui vale tantos metros quadrados, ele está no metro quadrado da região. Ele acaba pagando IPTU alto, e ele não pode fazer nada. Então, esse instrumento possibilita que quem tem uma área verde dessa não precisa pagar o IPTU, em troca da preservação. E, caso ele queira, o município tem interesse, ele pode dar a transferência do potencial construtivo. Tem que estar esse mecanismo no plano municipal, no plano diretor municipal, que o sujeito que vai construir um prédio pode adquirir esse potencial fazendo essa compensação. Em geral, lá em Curitiba, a gente pede, então, que essa área seja doada ao município para fazer parte, para garantir a preservação. Porque, uma vez que o sujeito que detém essa propriedade vai ganhar dinheiro no setor imobiliário, então ele que venda, mas a área depois fica no município do Curitiba, município da cidade. A gente conseguiu vários parques em Curitiba em função disso. Ah, o Curitiba tem parque do Tanguá, parque do Tingui. Foi baseado na lei da transferência do potencial construtivo. agora, esse mecanismo é bom que esteja no plano diretor do município, porque senão você não dá para fazer. Se não tiver isso dentro do teu plano, como é que eu vou negociar aí o Ministério Público vem lá, você fez uma coisa irregular porque no plano diretor não consta. Então tem que constar a utilização dos instrumentos previstos na lei federal. Então você está amparado. E é bom que isso daí seja transparente. Você está aprovando para o diretor, está transparente. É uma coisa que é melhor quando você vai aprovar na Câmara, é na Câmara, eu te aprovo o prédio lá, mas me passa aqui uma propinazinha que eu faço a lei. É um problema que acontece em algumas cidades que estão acontecendo. E aí quem se beneficia não é a cidade. Quem se beneficia é aquele que está na Câmara Municipal está representando mal a sociedade. Transferência de potencial e transferência potencial construtiva. Então, dessa maneira, o plano diretor deixa bem claro que é possível fazer isso, mas deixa bem claro quais são os limites. Isso, eu acho que não sei se a Cedua não tem essas orientações no município. Sim. É, porque é importante, né, que às vezes os municípios não sabem, e às vezes é bom entenderem o mecanismo da coisa, da utilização. É, porque nós somos acertos agora, porque nós estamos fazendo a revisão. Exatamente. Quase todos os municípios estão fazendo isso. O Paringá está fazendo, o Sarandita está fazendo, o Sarandita está fazendo. O Sarandita está fazendo. O Sarandita está fazendo. Então, é o momento. Você vai conversar. Eu nunca deve dizer. Ele está passando para mim aqui, porque eu vou ligar para você, mas está uma reunião para você conversar, porque a história está salvo. É, porque... É, porque aí já é duas situações. A primeira situação, é... O plano letrofonitano está linkado com o candidatório. Sim. Já está, né, uma previsão de tudo. e outra situação, a situação de bacia geográfica dentro da área urbana, além da preservação, dá para fazer uma questão urbanística. Lógico, lógico. Mas olha, o meu sonho, o meu sonho é esse. Aliás, o meu sonho, na verdade, que eu persigo, a primeira lei que foi criada do Manancial foi em 1998, a Lei do Estado, que é o Manancial. O que a gente criou na Lei do Estado que é em vigor até hoje é a possibilidade de você transferir o potencial construtivo de uma área de Manancial de um município vizinho para outro. Ou seja, se o empreendedor de Curitiba, lá na Linha Verde, que agora está super valorizado, todo mundo quer construir prédio lá, quer construir um prédio, ele pode comprar o potencial construtivo de Irapara, que é Manancial. Aí, aí o pessoal, você fala, poxa, mas isso vai beneficiar a Piracara? Mas, lógico, a Piracara, que é Manancial, que abastece de água a Curitiba. Que não pode ser Piracara não pode fazer noteamento por causa de Curitiba. Então, Curitiba que pague para a Piracara, compensa. Faz a compensação. É, faz a compensação. Então, é isso que é uma integração de metrópole. Agora, qual a parte, mais, você veja, quantas áreas tem para desenvolvimento de requalificação urbana? Eu mostrei para vocês aí. Andaguari tem, Lourapongas tem, Cambé tem, Maringá tem. Porra, você vai dar de graça o potencial disso daí, de graça para o empreendedor? Ah, empreendedor vem de São Paulo, agora posso construir pédia aqui, vai ganhar dinheiro em Maringá, constrói, vende e vai embora? Não, você tem que fazer um mecanismo para quê? O cara quer fazer? Vai pagar para Maringá, ou direito, tal, 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 para Maringá ter um benefício de preservação ambiental, de fazer alguma coisa de infraestrutura que aí o empreendedor vai pagar. Porque o empreendedor, não é todo empreendedor que é de Maringá. O empreendedor, ele vê a oportunidade, opa, vê um construtor de São Paulo e resolve, ah, está lá, vou comprar todos os terrenos lá e vai construir, vai ganhar dinheiro e vai embora. E você deu o potencial de graça. Então, o ideal é que você quer fomentar, você tenha um potencial que você estabelece e que tenha uma contrapartida de benefício. Ah, eu vou ter lá, por quê? O poder público vai estar investindo no quê? Vai estar investindo no transporte, por exemplo, eu faço o metrô pé vermelho, faço o desvio ferroviário, a infraestrutura vai ficar, geralmente, um projeto financiado pelo Banco Mundial, vai ter parceria do governo federal e parceria do governo estadual. E.